Janeiro finalmente acabando e no início do próximo mês é hora dos alunos voltarem às aulas. Com isso, algumas vacinas precisam estar atualizadas para que o retorno seja seguro. Nossa equipe conversou com a especialista em imunização que deu algumas dicas sobre o assunto. Os últimos detalhes na pintura desta creche no bairro Santa Rita em Governador Valadares indicam que o retorno das aulas está próximo. Junto com as atividades, é hora de pensar na prevenção às possíveis doenças infecciosas e reforçar o calendário vacinal das crianças. A coordenadora do setor de imunização alerta aos pais que a rede pública de saúde oferece as vacinas que são exigidas para o público infanto-juvenil. São inúmeras vacinas. Nós temos que pensar nas crianças que frequentam creches que têm todas aquelas vacinas que a criança deve tomar no primeiro ano de vida. Temos a pentavalente, temos a poliomielite, temos a vacina de febre amarela, contra a pneumo, pneumo 10, a meningo, rotavírus, quer dizer, uma série de vacinas para as crianças menores de ano. Depois que completa um ano, tem doses de reforço, introduz a tripse viral que protege contra o sarampo, cachumbo e rubéola, temos a hepatite A, enfim, são inúmeras vacinas para esse público infantil. Com quatro aninhos, tem doses novamente de vacinas. O Pedro tem um ano e dez meses e está matriculado em uma creche. A Joyce é mãe dele e está atenta aos imunizantes que a criança precisa. Além de uma dose de cuidado com o filho, trata-se de uma ação de solidariedade com as outras crianças que convivem com o Pedro em espaços públicos. Me sinto mais segura, até mesmo pelas pesquisas que foram noticiadas que a grande maioria dos pais não estavam levando as crianças nos postos de vacinas para vacinar. Então, 2022 foi um ano de muitos vírus e eu levei o Pedro, vacinei, deixei o cartão de vacina atualizado porque é uma forma de me sentir mais segura de proteger o Pedro e proteger a vida das outras crianças que terão contato com ele no ano de 2023. Mais de 85% dos municípios mineiros estão com alto risco de reintrodução de doenças que já estavam controladas no Estado. O dado foi divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. O público mais vulnerável é o de crianças com até dois anos de idade. Ainda segundo a pasta, essas infecções podem ser evitadas com a vacinação. Outra doença que está preocupando muito em relação à baixa cobertura que é uma doença que já foi erradicada no país há muitos anos é a poliomielite. A baixa cobertura com a vacina contra a poliomielite que toma com menor de ano, depois toma com um aninho e depois toma de novo com quatro aninhos. Essa cobertura está baixíssima em relação a essa vacina e existe o risco dessa doença retornar. Os pais, hoje em dia, graças à vacinação que os pais antigamente levavam a sério, essas doenças acabaram. E esses pais mais novos, eles não conhecem essas doenças e não acreditam no retorno dessas doenças. Mas é fato, existe sim o risco da reintrodução do vírus da poliomielite e a gente passar a ter aqueles casos graves com sequelas. E isso nós não queremos para nossas crianças. A volta das atividades escolares na creche é no dia 6 de fevereiro. Mas um atendimento pedagógico, que conta com uma equipe multidisciplinar, é realizado na instituição. O objetivo é ouvir as famílias e identificar quais são as necessidades específicas de cada aluno. E na primeira semana que antecede o atendimento, nós fazemos um agendamento clínico pedagógico com a equipe multidisciplinar formada por pedagoga, professoras, monitoras, psicóloga, enfermeira. De meia e meia hora, nós fazemos o atendimento à família e são alinhadas essas informações para facilitar a próxima etapa que segue na semana posterior, denominada de assimilação e ambientação. É o período em que a criança vai assimilar o espaço, vai ambientar com os colegas, num período mais curto, reduzido de tempo, inclusive acompanhado pela família. E aí, dado essas etapas, nós começamos a fazer o atendimento em tempo integral à criança. As crianças não podem se dirigir aos postos de imunização sozinhas. Por isso, precisam de acompanhamento dos pais. Já aqueles que podem, os adolescentes, a maioria não está fazendo. Em Governador Valadares, a cobertura para este público é baixa. Para os adolescentes, nós temos uma vacina muito importante que, infelizmente, a adesão é baixíssima, que é a vacina contra o HPV e a vacina meningocóstica ACWY, que foi uma vacina introduzida há pouco tempo, mas que a adesão está muito baixa. E esse grupo, não se vacinando, esses adolescentes não se vacinando com essas vacinas, eles estão se expondo ao risco de adoecer, ao risco de ter doença e estar transmitindo para outros. Então, é muito importante os pais valorizarem, procurarem as unidades de saúde, levando o cartão de vacina para fazer essa avaliação e ver o que realmente precisa ser feito.